Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo, mano, esse aqui é o Jubileu, deixa eu botar o Jubileu, o Jubileu vai fazer o vídeo comigo, que aqui a gente vai revelar uma coisa muito importante, enfim, esse é mais um Vlog Raiz, pra quem não sabe, Vlog Raiz não tem edição nenhuma, gente, é um vídeo que eu fico falando, se eu errar, eu errei, eu conserto, mas enfim, o Jubileu tá comigo porque eu vou revelar uma coisa importante pra vocês, mas primeiramente, deixa o like aqui embaixo, se inscreve aí e comenta, sei lá, mano, Rafa com cabelo rosa, comenta aí que eu já vou explicar pra você, bota Rafa com cabelo rosa, enfim, galera do céu, a gente vai lançar um desafio, esse vídeo provavelmente sai amanhã, eu vou gravar provavelmente depois desse vídeo, mas enfim, só pra deixar vocês cientes, mano, a gente vai lançar aqui no canal, na família Nunes, um desafio de, pra tentar chegar aos 20 mil inscritos, faltam menos, de 2 mil inscritos pra gente conseguir os 20 mil, porém, eu quero apressar isso, gente, como assim, Rafael? Como assim, Rafael? A gente vai meter um desafio onde eu farei, mano, escuta só, farei, pintarei o meu cabelo de rosa, rosa, exatamente, rosa, exatamente o que eu tô falando, rosa, mano, pra tentar meio que fazer uma brincadeira e um cosplay de Itador Yuji do Jujutsu Kaisen, daí vocês tão pensando, meu Deus, quem é esse, Rafael? Mas enfim, vou mostrar pra vocês, esse é o Itador Yuji do Jujutsu Kaisen, mano, entendeu? Tipo, eu já tenho meio que o cabelo, óbvio, agora tá grande, mas geralmente eu rapo aqui e fica mais ou menos o estilo dele, então seria só em cima que eu pintaria, mano, só em cima que eu pintaria e traria meio que um cosplay, mano, compraria uma roupa parecida, tipo essa aqui, ó, ele usa tipo um casaco, tipo um moletom por baixo de um casaco, um bagulho assim, mano, então meio que eu usaria um estilo assim e pintaria meu cabelo de rosa e faria uma live assim, faria mais uns vídeos comemorando e seria foda bagaraia. Vocês topam essa ideia? Tipo um moletom? Mano, eu faria literalmente um cosplay, mano, literalmente eu compraria um blusão e tudo mais pra fazer, mano. Pra quem não conhece o Itador, é isso aqui, mano. Se vocês curtiram a ideia, mano, comenta aí que eu vou fazer isso, mano, o cabelo vai ficar rosa, eu até faço a barba, mano, tento fazer os desenhos do Sukuna, pra quem não assistiu, né, mano, ele meio que tem o rei das maldições dentro dele, que é esse aqui, ó, daí ele fica desta forma, mano, meio mal, meio... Ele fica meio do mal por causa do Sukuna dentro dele, mas enfim, a questão é o cabelo rosa, mano. E vocês curtiram, mano? Então comenta aqui, esse vai ser o desafio que eu vou lançar amanhã. Enfim, volta com o Jubileu aqui. Mas é só pra vocês... Ah, e o desafio é alcançar 20 mil inscritos até 1º de julho, tá, mano? Não é, acha que ele, tipo, nossa, o Rafael vai chegar aos 20 mil no final do ano, daí no final do ano ele pinta de rosa. Mano, é só se chegar até 1º de abril, se chegar depois, eu não vou fazer. Então, por isso que é um desafio, mano, pra vocês ajudarem a isso. Eu fazer com as play de... Sukuna, mano? Ditador Yuji do Jujitsu Kaisen? Se vocês curtiram, comenta aí, mano. Rafa com cabelo rosa, comenta aí. Mas pra isso acontecer, mano, vocês têm que realmente divulgar o canal pra um amigo, pra um inscrito, se inscrever com outros canais que vocês tiverem, compartilhar pra vários grupos e encher o saco todo dia de alguém pra se inscrever no canal. Porque aí, aqui vocês sabem que é vídeo todo dia, mais live e mais um monte de coisa, né? Enfim, dito isso, agora vai... 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 agora que vai começar o Vlog Raiz, galera. Ah, sempre quando tem Vlog Raiz, provavelmente ou a Duda está comigo ou eu estou na Duda, né? Então, vocês já sabem que, infelizmente, não tem live nesse dia. Mas tem vlogzinho explicando coisas e vídeos gravados pra vocês. Seguinte, família, o seguinte... Além do desafio, eu queria dizer que o canal, mano, graças a vocês, graças aos números que... Graças a mim também, o Zubileu, né, Zubileu? Que a gente está se esforçando pra lançar mais de três vídeos por dia pra vocês aí. E vocês estão retribuindo, deixando o like, assistindo, comentando. Porque, galera, o comentário de vocês é muito importante nos vídeos. Não tem muita gente que não comenta, mano. Então, por isso que eu brinco, mano. Comenta Rafa com cabelo rosa, comenta outras coisas legais também. Porque é muito importante pro YouTube saber que, tipo... Opa, os inscritos dele estão gostando, mano. Então, vamos recomendar pra mais gente. E, ultimamente, eu vejo que isso está acontecendo. Então, eu não quero que pare, mano. Por favor, assistam os outros vídeos. Eu sei que tem gente que não consegue ver na hora. Mas entra no canal, mano. Escolhe uns vídeos que tu quiser ver. E bora maratonar o Rafa Nunes aqui. A gente precisa que os números continuem assim, mano. E, então... Graças a vocês, a gente conseguiu uma parceria, mano. Como é que eu vou dizer pra vocês, mano? Vai sair vários vídeos, fodas, bagarai. Mas tem a ver com o meu setup gamer. Vai ter vídeo novo de setup novo... Novo? Novo? Meu Deus do céu. É um baita spoiler. Eu não sei se eu posso dizer antes de receber as coisas. Mas vai... Vamos... Eu já estou nervoso. A gente vai receber um setupzinho, digamos que... Não tudo, gente. Óbvio, não tudo. Mas um setupzinho novo. Ah, mano. Só isso que eu posso dizer pra vocês, mano. Algumas coisas do setup. Não tudo. Não vou ganhar, tipo, um PC novo. Mas algumas coisas do setup que vai ficar fora bagarar. E eu estou ansioso. E, mano, essa parceria, assim, ó. É graças a vocês, mano. Enfim. Só quem assistiu até aqui, mano. Comenta aí. Vai saber se é spoiler, tá ligado? E não assiste os vídeos, tipo... Enfim. Esse é outra coisa. Eu já falei do desafio de 20k. Já falei dessa nova parceria. E, galera. E dos vídeos de Ride Rift. Eu queria falar o seguinte pra vocês. As lives e os vídeos, né. Porque todo mundo, quando eu estou fazendo live de Ride Rift, é meio chato, galera. É meio chato isso. Porque daí o pessoal fica... Rafa, joga Minecraft. Rafa, era melhor quando você jogava Free Fire. Rafa, pega mais visualização se você jogar Minecraft. Mano, e continua assim, mano. Mas vocês têm que entender que nem tudo é por visualização, mano. A gente... Tipo, se a pessoa gostar de mim jogando Ride Rift, ela vai se inscrever, mano. Não é porque eu estou jogando Ride Rift que ela vai se inscrever, tá ligado? Porque a pessoa pode estar jogando Ride Rift e ser horrível. Não ter essa malemolência que eu tenho e tal. Mas, enfim. Eu acredito que a pessoa se inscreve pelo influenciador. Não só pelo conteúdo, né. O conteúdo também é importante. Mas mais pelo influenciador que está falando aqui pra vocês, né. Então, sim. Está pegando pouca view as lives de Ride Rift. Os vídeos também de Ride Rift estão pegando poucas visualizações. Porém, é uma coisa que eu gosto de fazer. É uma coisa que eu estou trazendo aí. E vai ter muito mais vídeo, família. Então, pelo amor de Deus. Parem de pedir outros jogos enquanto eu estou jogando alguma coisa, mano. É chato isso. E tentem acompanhar, mano. Tipo, é legal, cara. É legal. É que, tipo, como a recém é uma coisa nova. Igual quando o Free Fire era novo, ninguém assistia, tá ligado? Então, Ride Rift é uma coisa nova. Está, digamos, super hypado ainda, né. Porque, pelo amor de Deus. Mas é uma coisa nova. Eu sei que não funciona em muitos celulares, infelizmente. Mas, é uma coisa que eu gosto de fazer, mano. Então, eu faço porque eu gosto. Eu sempre falo que eu nunca paro de jogar alguma coisa, tá ligado? Pode ser que dá com pouca eu faça uma live do nada de Mine ou de Free Fire, mano. Mas, no momento, eu estou hypado em jogar Ride Rift. É isso que eu vou fazer live, tá ligado? Então, é mais ou menos isso pra dizer. São três coisinhas que eu disse. Desafio 20k. Eu falei sobre o setupzinho aqui, né. Vai chegar algumas coisas aí pra dar uma implementada aqui. E a terceira coisa foi sobre lives e vídeos de Ride Rift. Enfim, mano. É isso que eu queria dizer. Então, se você chegou até aqui, deixe seu joinha. Se inscreve aí. Mentira, mano. Mas, bora... Bora... Hypar esse desafio aí, mano. Tentar bater 20k até dia 1º de julho. Então, tem dois meses. Praticamente mil inscritos por mês. Se vocês ajudarem, com certeza a gente dobra esse número aí. Mas, enfim, mano. Rafa com cabelo rosa. Comenta aí. Então, deixa o seu like. Valeu, falouz e fui. Tchau, tchau.